Tá bom? Olha, cadê a matéria, gente? Me dá a matéria aqui. 6h59, bom dia. Da Rony, vamos mostrar o trabalho da Rony. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um menor no São Joaquim foi apreendido com um revólver. Aí, meu amigo, eu quero saber como é que dá pra lidar. Porque a maioria dos assaltos que acontecem em Teresina hoje, tudo por conta do consumo de drogas. O cara se vicia na droga, principalmente no crack, chega um determinado momento que ele vende tudo que tem dentro de casa, chega um determinado momento que a família mesmo não aguenta mais e ele começa a roubar pra consumir. E a maioria dessas armas que esses garotos usam, menores de idade, são armas alugadas. É a mais pura verdade. O traficante entrega a arma por... Presta atenção. O traficante pega a arma, entrega pro menino, pro garoto, ou quem quer que seja. Só. Tu vai lá, assalta, traz, a gente divide o lucro, o que foi assaltado. Só que da parte dele ainda, ainda ele cobra a droga. Ou seja, o garoto fica com nada. Só enchendo o rabo de dinheiro esses traficantes vagabundos. Prepara! Rasga no ar! Rasga! Rasga! Polícia! 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 Chega aqui na central de flagrantes, policiais do Rony. Saudada Heldo aqui. Saudada, como foi a sua ocorrência aqui? Bom, esse indivíduo aí, Ricardo, ele é Ricardo, conhecido como Bactéria. E mora ali na Zona Norte, a região que a gente conhece como Betel. E a viatura entrou na rua e ele tentou correr da viatura pra gente. Correu atrás dele, conseguiu capturar ele com uma arma de fogo. Agora, essa arma de fogo que foi encontrada, foi com este rapaz? Ele é menor de idade? Não, ele não é menor não. Ele é menor não e a arma se encontrava com ele. A arma é o que? É um 32? É, um pistola. É, mas aqui, pode mostrar ele aqui. Vou mostrar aqui, o policial do Rony. É, essa aqui é a arma de fogo. É uma... É 32. Tá ali no 32, olha, municiado, né? Totalmente municiado. Agora, ele foi verificado se ele tem passagem já pela polícia? Tem, já foi preso, ele já foi preso. Por posto também, legal? Foi, por posto. Então, já conhecido a polícia. É, já conhecido a polícia. É, essa região da Betel é na Zona Lange? É, na Zona Lange. É, em Baixão Joaquim, é isso? É, em Baixão Joaquim. É, em Baixão Joaquim. Vamos mostrar aqui. O policial do Rony, vamos mostrar aqui. Esse rapaz, já que ele é maior de idade, vamos mostrar. E saber por que que ele estava armado, né? Saber qual... Cidadão, por que que você estava com essa arma de fogo? Só para me proteger, cara. Se proteger de quê? Os caras aí ficam me ameaçando de morte. Ameaçando de morte? Por quê? Qual motivo? O motivo é que eles são muito desacreditados. Tem que dizer que ela mata os outros e não mata. Ah, desacreditado. Então, eles têm que matar logo, né? A ameaça fica só pela ameaça mesmo, não é por isso que você anda armado? É, porque eu não ameaço ninguém. Você não ameaça, você mata logo. Não, eu estou falando isso mesmo, senhor. E por que que você estava com a arma, então? Para me proteger, para os caras não querem o negócio querido. Se chegar atirando em você, você desce bala também. Tem nada a perder, né? É, estou ligado. Tem quantos anos? Estou vício. Qual o seu nome? Ricardo. Ricardo? Já tem passagem por arma também, né? Tenho o CC. É fácil assim conseguir arma? É, não. Como é que você consegue? Tenho, enquanto conhecia. Pagou quanto por essa arma? Quinhentos reais. Quinhentos reais. E as munições, quanto foi que você conseguiu? Vendo ela. Veio na arma. Rapaz de 20 anos de idade, segundo ele, usa a arma para se proteger. Mas essa é a alegação de todos eles, né? Que andam armados, sempre falando que usam para se proteger e não para cometer assaltos, para cometer crimes daqui na capital, né? É, isso daí é a justificativa que ele dá para a gente, né? Mas, todo mundo sabe. Qualquer cidadão não pode estar andando armado, não sei quem tem um posto legal de arma. Agora o procedimento aqui é a ser tomada. Aí eu vou trazer ele para a central para o seu outro lado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.